TV Passaponte, canal 32, o canal da sua região. Polícia Rodoviária Federal prende três pessoas por sequestro. São Gonçalo vai até Brasília para evitar a suspensão das vãs no município. E o quarto comando de policiamento de área faz operação em Niterói. O Passaponte Notícias já está começando. As chuvas chegaram mais tarde esse ano, mas a preocupação com as enchentes ainda é grande. Por isso, a Prefeitura de Niterói está fazendo obras de drenagem na rua Jornalista Sardo Filho, na Ilha da Conceição, uma das áreas de maior problema quando chove. A Secretaria de Conservação e Serviços Públicos está colocando manilhas maiores em parte da via para minimizar os alagamentos. As equipes devem concluir os trabalhos na próxima semana. A Prefeitura de São Gonçalo disse que vai até o Supremo Tribunal de Justiça para liberar o transporte alternativo na cidade, caçado desde a semana passada. O governo diz que o número de ônibus que circula na cidade não é o suficiente para atender a demanda. A reportagem é de Jonathan Freire. As licenças das vans que faziam o transporte alternativo de São Gonçalo foram caçadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio. O TJ acolheu um mandado de segurança pedido pelo consórcio São Gonçalo de Transportes, contra o decreto municipal de junho de 2014, que regulamenta o transporte complementar. A determinação diz ainda que a Polícia Militar e o DETRO devem apreender e desemplacar esses veículos. A Prefeitura informou que vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o prefeito de São Gonçalo, as vans ajudavam a atender as necessidades da população, já que o transporte tradicional não atenderia completamente a demanda de passageiros. O prefeito de São Gonçalo, Neilton Moulin, também disse que vai cumprir a decisão judicial assim que for comunicado oficialmente. E após ser notificado, o município publicará o cancelamento das autorizações concedidas ao transporte complementar. Ainda de acordo com a Prefeitura, a decisão vai afetar cerca de 60 bairros, nos quais circulavam 400 vans autorizadas, que transportavam em média 120 mil passageiros por dia. Os motoristas que circulam pelo bairro Zé Garoto, em São Gonçalo, estão recebendo uma lixeirinha de TNT para colocarem nos carros. O material faz parte do kit distribuído por agentes da Operação Cidade Limpa, criada em fevereiro pela Prefeitura, para conscientizar a população sobre o despejo irregular do lixo nas ruas. Dentro da lixeira, tem uma cartilha com orientações sobre os horários da coleta nos bairros e informações sobre multas e notificações que podem ser aplicadas em quem for pego jogando lixo em local impróprio. Um adesivo para ser colado na janela do carro também faz parte do kit. Semana que vem, a Blitz do Cidade Limpa estará em Alcântara. A nossa equipe flagrou um ônibus da empresa Fagundes, circulando pela rodovia com o compartimento da bateria aberto. Um motorista que vinha logo atrás ainda tentou fechar o compartimento, mas não conseguiu. O ônibus número 101-340 seguiu com o equipamento exposto pela BR-101 por volta das 8 horas da manhã. A seguir, acompanhe aqui com a gente a ação da PRF que terminou com a prisão de um grupo de sequestradores aqui na região. Eu volto já. E acho que meu grande defeito é ser perfeccionista. Ha ha, tá me tirando, né? Só se for perfeccionista na arte de ser mané. Esse moleque deu tanto migué na faculdade que levou trote no oitavo período porque pensaram que era bicho. Acordava cedo no fim de semana só pra ficar mais tempo à toa. Só pode estar de brincadeira com esse papinho de perfeccionista. Ha, essa foi boa. Seu diploma diz tudo sobre você. Inscreva-se no Vestibular Universo. Você não sabe quanto eu caminhei Chegar até aqui Percorri minhas ilhas Antes de dormir Eu não cochilei Os mais belos montes Eu escalei Rádio Mania 90,9 Três homens foram presos por agentes da Polícia Rodoviária Federal depois de terem sequestrado uma pessoa. O crime aconteceu na manhã desta quinta-feira. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal estavam fazendo uma operação próximo ao pedágio da BR-101. Os suspeitos viram a ação da polícia e abandonaram esse carro prata, que consta como roubado, e esse carro branco, que pertence à vítima. De acordo com a polícia, os três presos são moradores do complexo do Salgueiro. Na delegacia, a vítima disse que foi abordada pelos bandidos quando chegava em casa com a sua filha de 10 anos que voltava da escola. Ainda segundo a vítima, esse foi o segundo assalto sofrido por ele, num período de uma semana. O trio foi identificado como William de Oliveira Rodrigues, de 24 anos, Felipe Adriel Augusto, de 25 anos, e Leilson de Oliveira Pereira, de 18 anos. Felipe foi encontrado com um revólver no telhado de uma casa, na tentativa de fugir dos policiais. O caso foi registrado na delegacia do Alcântara, a 74DP. Dois homens foram encontrados mortos em uma área bastante remota do bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo. A nossa equipe esteve lá no local. Os corpos estavam com marcas de tiro. O local isolado, chamado de Ipuca, é um ponto conhecido por moradores como área de venda e consumo de drogas no bairro Jardim Catarina. Uma das vítimas foi identificada pela irmã, como Giovanni Moura Marinho, de 23 anos. O outro foi identificado pela prima, como Maxwell Lopes da Conceição, de 25 anos, mais conhecido como Léo. A região onde aconteceu o crime é uma área bem deserta. Aqui está sendo construída essa via que faz parte das obras do Comperge. E o que deve dificultar as investigações do crime é exatamente a falta de testemunhas. Ainda de acordo com os familiares, ambos eram moradores do bairro. Muitos boatos se espalharam sobre a possibilidade de que poderiam existir outros corpos pela mata. Mas até o momento, a informação não foi confirmada. Agora, o caso será investigado pela divisão de homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Um acidente envolvendo uma moto e dois carros causou um enorme engarrafamento na BR-101 na manhã desta sexta-feira. A colisão aconteceu por volta das 8 da manhã na pista sentido Niterói, na altura do bairro Gradim, São Gonçalo. O casal que estava na moto foi socorrido pela equipe da concessionária Autopista Fluminense, que administra a via. A mulher teve ferimentos leves, já o condutor da moto quebrou uma das pernas. Depois de uma determinação do 4º Comando de Policiamento de Área, o 12º Batalhão realiza blitz por todo o município de Niterói. Diversas blitz foram realizadas nesta sexta-feira. Por determinação do comando da 4ª Companhia de Policiamento de Área, policiais do 12º Batalhão montaram a operação em vários pontos do município. Na região oceânica, elas aconteceram na estrada Everton da Costa, em Várdia das Moças, e Francisco da Cruz Nunes, em Itaipu. São 3 horas da tarde até o momento que na blitz da região oceânica, na estrada Francisco da Cruz Nunes, apenas um veículo foi apreendido, pois o condutor estava sem o documento do mesmo e sem a habilitação. As ações aconteceram também nas áreas de atuação do 7º Batalhão, em São Gonçalo, do 35º em Itaboraí e do 25º em Cabo Frio. As blitz aconteceram durante todo o dia e foram intensificadas no período da noite. Até o fechamento dessa edição, o balanço final dessas operações ainda não havia sido divulgado pelo comando do 4º CPA. Mas um homem que integra a liderança do tráfico foi preso em Tenente Jardim. Por determinação do comandante do 7º Batalhão, Coronel Fernando Salema, policiais do Patamo e da Ocupação Coruja realizaram, na tarde desta sexta-feira, uma operação para coibir o tráfico de entorpecentes no município. A comunidade escolhida para a ação foi o Morro do Castro, em Tenente Jardim. Ao entrarem na localidade, os policiais avistaram dois traficantes no ponto de venda de entorpecentes e, ao tentar a captura, um deles fugiu. Houve um breve confronto no local, mas não houve registro de mortos nem feridos. Douglas Afonso dos Santos, conhecido como DG, de 22 anos, foi apreendido. Ele é apontado pela polícia como uma das lideranças do tráfico local. Com ele, os PMs encontraram uma submetralhadora de origem sueca de calibre 9mm e mais de 2 mil trouxinhas de maconha. O registro dessa operação foi realizado na 73DP, em Neves. No próximo bloco, confira aqui com a gente as opções de cultura e uma dica de leitura, dessa vez cheia de poesia, que vai agradar a todos os gostos. Não perca! O registro da polícia, que vai agradar a todos os gostos. É muito chandô e tudo de bom pra desestressar A luz em neon, ajeita o batom, depois que eu vou rar É muito chandô e tudo de bom pra desestressar A luz em neon, ajeita o batom, depois que eu vou rar Pode me esperar que eu tô chegando aí Rádio Mania 90,9 Os índios que vivem nas aldeias de Maricá estão recebendo a visita da Secretaria Municipal de Saúde para vacinação contra a gripe A raça faz parte do público-alvo selecionado pelo governo federal Ao todo, 86 doses foram aplicadas em adultos e crianças Maricá possui duas aldeias, uma em Itaipuassu e a outra em São José do Embaçaí Fim de semana chegando! É sempre bom saber como ficará o tempo para planejar bem o programa Olá, tudo bem? Neste final de semana, deveremos ter sol entre nuvens tanto no sábado como no domingo e as baixas temperaturas devem continuar em várias cidades do Rio de Janeiro Confira agora quais serão as máximas e as mínimas para o seu município Em Niterói, mínima de 17 e a máxima de 28 graus Para o município de São Gonçalo, a mínima é de 15 graus e a máxima de 28 Para o município de Itaboraí, mínima de 16 e a máxima de 28 graus Já para o município de Maricá, mínima de 18 e a máxima de 27 graus Voltamos ao estúdio Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre arte, cultura, literatura, leitura Em suma, aquilo que traz mais prazer às nossas vidas As nossas dicas culturais deste final de semana estão bem diferentes Nós vamos abrir falando para Niterói Niterói está com um grande espetáculo em cartaz que é o Otelo de Shakespeare Um texto super bacana com quase 500 anos de existência mas muito atual Muito atual O Otelo pode ser visto no Teatro Popular Oscar Niemeyer na sexta-feira às 21 horas no sábado às 20 horas e no domingo às 19 horas por preços bem baixinhos, entendeu? Tem meia para estudante, para idoso Além disso ainda tem uma campanha se você levar um pacote de fraldas você paga ainda mais baratinho porque essas fraldas são para uma instituição beneficente Então está muito bacana E o Teatro Popular Oscar Niemeyer fica bem localizado Todo mundo dessa região Niterói, São Gonçalo, Maricai, Itaboraí pode chegar com muita facilidade porque ele fica atrás do Terminal Rodoviário João Goulart bem no centro de Niterói E tem lá toda uma área para patinação skate tem um bistrô com um cafezinho gostoso tudo muito legal acessível e a gente recomenda aí Em São Gonçalo, a dica vai para o Encontro das Artes que está acontecendo na Casa das Artes de São Gonçalo no Zé Garoto uma exposição de obras do artista plástico Décio Machado está lá, aberta a visitação a entrada é franca e fora isso também tem uns horários em que vai estar acontecendo demonstrações de dança com a bailarina Carla Oliveira da Acodance tem uma série de atividades você chegando na Casa das Artes você procura saber o horário da programação se informa tanto no fim de semana quanto durante a semana com visitação inclusive para escolas então é uma dica democrática em Maricá a dica, a recomendação vai para a Orla de Itaipuassu o Uli, fotógrafo, está reabrindo o canto do Uli o recanto do Uli e fora isso uma série de bares, restaurantes estão com uma programação muito especial para esse momento em que as temperaturas começam a baixar então toda aquela Orla de Itaipuassu o Barroquinho está todo mundo com música ao vivo muita atração musical que não dá para a gente no nosso curto espaço de tempo aqui descrever um por um mas você pode ir lá conferir dar uma volta de bicicleta ou de carro e ver lá o que está acontecendo e pode até depois contar para a gente como é que foi entendeu? se foi bacana mesmo em Itaboraí o roteiro das artes os ateliês todos estão com promoções todos os ateliês que trabalham com barro cerâmica que é uma marca forte da cultura de Itaboraí estão promovendo ações especiais já de olho no dia dos namorados semana passada foi dia das mães mas Itaboraí já está de olho no dia dos namorados então todas aquelas olarias que na verdade foram transformadas em ateliês de criação artesanal de criação artística estão com suas peças a mostra a exposição são muitos os artesãos de Itaboraí vale a pena ao longo do percurso que se faz na Niterói Manília e outras vias de acesso a Itaboraí conhecer de perto o trabalho desses artesãos que fazem a história da cidade e agora nós vamos para a nossa sugestão de leitura como vocês sabem vocês que são nossos telespectadores nós temos uma parceria Passaponte e Universidade Salgado de Oliveira e semanalmente temos este momento aqui de recomendarmos um livro o livro desta semana é do Alfredo Alberto Bresciani Sem Passagem para Barcelona Alberto é um grande poeta é ministro do Superior Tribunal do Trabalho mas a sua paixão realmente é a poesia e a literatura ele me mandou esse livro está aqui com uma dedicatória bonita eu quero agradecer ao ministro mas quero aqui divulgar o livro já está nas livrarias foi lançado pela editora José Olimpio uma editora importante no cenário brasileiro e está delicioso de se ler é um livro bacana que pode se encontrar em qualquer livraria perto da sua casa ou via internet também se você colocar lá Sem Passagem para Barcelona Alberto Bresciani com o hino final Bresciani está aqui depois o nosso querido Maurício vai mostrar bem para vocês o livro aí direitinho aí vocês vão poder ver o nome o título o nome do autor e a gente sempre lembra que a leitura é uma ferramenta poderosa na vida hoje as redações são as provas de corte em qualquer processo seletivo uma pessoa precisa ter o domínio de no mínimo duas mil três mil palavras faz um joguinho aí na sua casa nós vamos hoje dar essa dica para você coloca um relógio um cronômetro e experimenta ver se você consegue escrever quinhentos substantivos em quinze minutos ou então quinhentos adjetivos ou quinhentos verbos isso é um bom exercício para você saber como é que está a sua produção de repertório de vocabulário que é o que testa efetivamente uma pessoa na hora da fala na hora de escrever na hora de participar de uma prova então fica essa dica aí sabe aquele joguinho pega um caderno cada um pega o tablet ou pega qualquer o computador senta e vamos ver lá quem escreve mais substantivos em quinze minutos ou então aquele tradicional jogo chamado a dedanha nome de lugar nome de cidade flor música nome de pessoa com uma determinada consoante vamos fazer com a letra A vamos fazer com a letra B vamos fazer com a letra C e aí aquele que preencher diz stop para entendeu vamos começar a jogar fazer jogos criativos com as palavras porque a leitura faz o mundo melhor além de ampliar a nossa visão de nós mesmos até a próxima muita felicidade aproveitem bem o mês de maio que é um mês muito bonito então estamos juntos um nosso abraço carinhoso muita arte e cultura para fazer o mundo melhor o Jornal São Gonçalo chega às bancas neste sábado trazendo essas notícias dois jovens são executados no Jardim Catarina ajudante de cozinha é morto durante confronto no Morro da Dita Detro faz operação contra vans de São Gonçalo o Passaponte Notícias fica por aqui um bom fim de semana para você e até segunda o Jornal São Gonçalo não tem um esporte complementar ainda de acordo com a prefeitura estava com seu netinho no caminho para atravessar quando o sinal fechou e os carros não paravam com um acabado de limpar o jardim o resto de mata não dava um tempo com saco de lixo o Jornal São Gonçalo está bem interpretado por tudo o jantarismo não há verbas para o conselho o Jornal São Gonçalo e o Jornal São Gonçalo e o Jornal São Gonçalo e o Jornal São Gonçalo Laila Fateixa para o Passaponte Notícias o Jornal São Gonçalo em todos os estados do Jornal São Gonçalo vejam o mapa o grupo de traficantes que ao perceberem a presença da viatura de todos os estados contra o Jornal São Gonçalo a gente vê a ver no hospital ainda este ano de cocaína 12 frascos de xilindalão o curador do hospital que é com o Luiz Henrique o hospital do batalhão o recílio é um crime que é impossível ter uma contraventiva um herói hospital particular dentro de um táxi na faixa de segura de pedagem o carro passou olhando pro ar